A Emirates anunciou o fim da parceria com a TAG com efeito imediato. A companhia aérea com base no Dubai explicou que a decisão de abandonar o contrato de concessão para a gestão da homóloga angolana está ligada às dificuldades prolongadas que tem enfrentado no repatriamento das receitas das vendas em Angola. A Emirates vai também reduzir de 5 para 3 o número de ligações aéreas semanais com Luanda. Angola enfrenta desde 2014 uma crise financeira ligada à quebra nas exportações de petróleo com várias companhias aéreas a queixarem-se da dificuldade em repatriar dividendos por falta de medidas.